E aí rapaziada, pegar um barquinho aqui agora, vamos lá nos corais, aqui na Bahia, Caravelas, fazer uma pescaria lá, microgínica, acompanha aí, vamos ver se a gente consegue pegar algum peixinho lá pra mostrar pra vocês, vamos pegar o barquinho aqui, até chegar lá nas ilhas, os corais da Bahia, sul da Bahia, Caravelas, vamos nessa. Se preparar que vai pegar, hein? E aí rapaziada, ó, 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 é maior, hein, esse é grande, hein, ó, é grande, dude, olha o tamanho, cara, é grandão, dude. Rapaziada, no currículo. Grande, dude. Posso forçar muito não, senão vai estourar. Olha. 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 Vamos lá É grande, Luiz Esse é grande É grande Caralho Olha o tamanho, rapaziada Olha o tamanho, rapaziada Rapaziada, no meio do oceano Olha as baleias Baleias de parte Parece que tem uns dois ou três exemplares aqui Olha isso, pertinho delas Pertinho Olha isso, afundou Afundou, afundou Bateu não Pegou, pegou, pegou É grande, é grande, é grande Olha essa tomada de linha, rapaziada Ixi, vai acabar ali, vai acabar Manobra, manobra É grande, é grande, é grande Manobra, manobra Vai acabar ali Vai lá pra frente Vai lá pra frente É muito grande, é muito grande É muito grande É muito grande, tá acabando a linha Engatei um peixe grande aqui, rapaziada Queimei o bicho Não Tá aqui Fugiu não Agora ele tá vindo a favor O barco tá indo a favor Motorista do barco tá indo, pessoal É grande, tá esse Esse é grande Tá ali, olha ele Ó, 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 ó Ó a tomada de linha Você tá doido Olha isso, olha isso Tem como controlar, não A gente é forte demais, velho Eu acho que é um bonito Grava aqui de lado Peixe bom, pessoal Ó, ó Tá aqui, tá aqui embaixo Eita Isso é bom Posso forçar muito não Senão abre o azol Porque a isca é pequena Peixe bom, rapaziada No currículo, hein Isquinha Savage 65 Você tá doido Você tá doido Não, não, não Tá cabeceando Tá cabeceando Tá Não é pedra, não Não é pedra, não Eu tenho certeza Não, não Olha como que nada Olha como é que nada Olha como é que nada Não, um bonito Não, um bonito Olha como é que pode pegar Olha o tamanho Olha o tamanho Não pode Eu não posso forçar não Ele tem que cansar Não pode Não pode forçar não Porque é isso que é pequeno Caraca, olha o tamanho Nesse bucho Ele é muito forte Não, não Não A linha vai estourar Tem que alguém pegar ele Tem que pegar o peixe Tem um bicheiro aí, não? Um bicheiro? Não, deixa Vai passar com ele Cuidado por não forçar muito a isso Que a tonzol é fino Então, você tem que cansar nele Então Você vai conseguir levantar ele na vara? Não Então, vai ter que levantar na mão Tem que levantar ele na mão Vai chegando pra cá Vai, levanta, levanta Você tá doido Você tá doido Eu vou conseguir levantar ele na vara? Eu vou conseguir levantar ele na vara de novo Eu vou conseguir levantar ele na minha raiva